Abalô, Abalô Abalô geral, Sou mais que vencedor Abalô geral, Em mim os seus milagres Põe a mãozinha no coração O meu coração lembrou Que sobre mim é uma promessa Enfim, meu, vou matar Se Deus prometeu Quantos creem que esse Deus é poderoso? Abalô, Abalô Em mim tuas promessa O meu Deus é fiel e cumprirá Abalô, Abalô Em mim tuas promessa O meu Deus é fiel na tua vida Celebre as suas Palmas Abalô geral, Em mim tuas promessa Abalô geral, Em mim tuas promessa Abalô geral, Em mim tuas promessa Eu sei, vai se cumprir Abalô geral, Sou mais que vencedor Mas que vencedor A balão geral Em mim os teus milagres Põe a mãozinha no coração Meu coração lembrou A mãozinha sobre a cabeça Que sobrevinha uma promessa Bem que eu vou guardar Se Deus prometeu Quantos creem esse Deus? A balão, a balão Em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá A balão, a balão Em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá A balão Aplauda Jesus Cristo Aplauda Yeshua Aleluia Diga glória a Deus